Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da rotina do meu dia a dia, coisas que acontecem aqui na casinha. Você já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá! Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui agora a África vai vacinar. A gente ainda vai preparar. Aqui é o pozinho líquido, tem que ficar na geladeira, tá? Então tirou da geladeira agora pra preparar e ela tomar. Passou já o álcool 70 na mão. Tchau, tchau. Tem que dar, gente, entre o couro e a carne, tá? Aí faz uma massagenzinha e pronto. Firmou o velho. Vocês que tem cachorro em casa, ó, vocês não dão assim não, ó. Eles vão pegar aqui assim, ó, a boca dele aqui, ó. E aqui, ó. Fiar lá na goela dele, ó. Tomou. Gente, eu estava vendo um caso muito triste, gente, muito triste mesmo, que foi o caso do Miguel Rodrigues. E ele morava lá em Belo Rio Grande do Sul, acredito que vocês sabem do que a mãe fez com ele, né? Ela simplesmente deu fim nele, colocou dentro de uma mala e levou pra um rio. O corpo do Miguel não foi encontrado, tipo, até hoje. Isso aconteceu em 2021 e até hoje não foi encontrado. Recentemente teve um julgamento, né? Tudo isso com a companhia de sua namorada. Mãe é genitora, né, que não é mãe, é genitora, pegou 56 anos. Foi 54, não, acho que foi 56. E a namorada pegou 51 anos de reclusão. Estou assistindo os depoimentos, que eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, sabe, gente? Eu gosto bastante de vídeos de casos, assim. Foi aí na época do Bernardo, que também foi no Rio Grande do Sul. E depois o do Rafael Winks, que também foi no Rio Grande do Sul. E agora mais um caso mediático, o caso do Miguel. Chorei muito vendo os depoimentos. Nossa, é muito triste ver o quanto aquela criança... Gente, como que aquela criança sofreu com 7 anos de idade. Muito triste. Eu oro, sabe? Eu peço muita misericórdia de Jesus pelas crianças, pelos idosos, por pessoas que têm algum tipo de deficiência, sabe? Deficiência. Enfim, pelos animais. Enfim, eu oro muito pelos indefesos. Porque eles são indefesos, né? Não tem como se defender. Então eu peço muito a misericórdia de Jesus por essas pessoas, sabe? Indefesas. É muito triste ver isso. Chorei muito. Toda vez que eu vejo assim o depoimento, eu choro bastante. Enfim, gente, vou agora fazer um bolo de chocolate que eu tô com vontade. Já faz uns dias que eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate e não tava fazendo. Então vou fazer hoje. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um bolinho de chocolate. Com ele só cantando. Gente, o outro tá muito esperto, graças a Deus. Eu vou ver se eu coloco nesse vídeo ainda um trechinho dele falando. Enfim, descobriu várias cores novas. Números novos. Muito esperto. Pra o regular de seu Jesus. Vou mostrar pra ele aí esse expertise. Tá cheio de moscas, de mosquitos. Eu odeio moscas e mosquitos. Enfim, vou mostrar aqui fazendo esse bolo. Esse bolo, gente, já faz... Dessa forma que eu vou fazer hoje, já faz um tempinho que eu fiz. Mas é super certo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou começar pegando aqui uma xícara de água e vou colocar pra ela esquentar. Fazendo com o indicador porque é bem mais prático, né, amigas? Vou colocar aqui, ó, três ovos inteiros. Vou colocar quatro colheres de sopa de leite. Vou colocar três em um pouquinho porque eu cortei bem cheia. Uma xícara de óleo. Uma xícara de água quente. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de chocolate. Eu vou estar usando esse chocolate da Três Corações. Ele é muito bom. Lembrando que ele já tem açúcar. Então, se você não gosta muito doce, pode colocar apenas uma de açúcar e uma de chocolate, que também dá super certo. Duas de farinha de trigo. Ai, Vaninha, eu gosto de bater primeiro os líquidos, depois o em pó. Eu também faço isso, gente. Não sei o que aconteceu aqui hoje. Eu fiz assim. Mas também dá super certo. Então, aí na sua casa, você faz da forma que você achar melhor. Vamos bater aqui, então. Já bateu bastante aqui. Até ficar tudo bem misturadinho. Agora eu vou colocar uma tampinha. Inclusive, é a conta aqui, ó. Do meu fermento. Joguei o chocolate aqui, ó. Untei a forma, né? Com margarina e coloquei o chocolate. Agora eu vou colocar a massa. Forno já tá pré-aquecendo. Agora é só levar pra assar. Enquanto assa, eu vou fazer um chocolate aqui pra colocar em cima. Enquanto bolo assa, gente. Coloquei aqui um creme no cabelo pra fazer um pré-pull. Ó, o outro dia chegou da creche, tô dando um banho, porque ele fez cocô. Aí eu gosto de dar um banho também, porque tá muito calor. Ele tá nublado, mas tá muito calor. Aí eu vou dar um banho pra pôr ele pra dormir. Meu finalizador, gente, tá acabando. O meu creme de pentear. E aí eu fui pesquisar ele na Amazon. E quando eu comprei, eu comprei ele por R$10,00. Que foi na Black Friday, né? Agora tá acho que R$36,00. Ele tem proteção térmica. Então eu fui comprar agora um sem proteção térmica. E comprei esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Acredito que é isso que chegou, né? Que na verdade eu nem olhei direito o que foi que chegou. Mas pelo peso aqui, pelo que diz no site. Foi esse pacote, aquele que eu dei uma olhada aqui assim, ó. É o creme. É isso mesmo, pessoal. Eu comprei esse daqui da seda. Eu acho que tava R$8,00 e pouco. Mas eu vou colocar aí na tela pra vocês, caso eu esteja falando besteira. Eu comprei esse daqui que o pessoal tava falando muito bem. Ele é seda lisa perfeito, creme pra pentear. Hidratação profunda para os cabelos mais lisos e macios. O pessoal tava falando muito bem. Dizendo que ficava alinhado e tudo mais. Ele não tem proteção térmica. Quando eu fui atrás de um finalizador, que foi quando eu fiz a progressiva, né? Em dia 1º de novembro. Eu quis comprar um leave-in com proteção térmica. Pensando que eu ia ficar fazendo escova, chapinha. Ou ao menos secando com o secador toda hora. O que não aconteceu. Ainda tem em torno de um dedinho. Vou guardar esse restinho pra quando eu exatamente quiser fazer uma escova, uma chapinha. Eu sei que não é muito. Do meu cotidiano fazer, mas eu vou guardar. Porque quando eu precisar, já tem. Por isso mesmo que eu comprei um sem proteção térmica. Porque realmente eu não fiz escova, não fiz chapinha. Inclusive fiz a progressiva novamente, né? Do cabelo. Eu fiz a progressiva dia 1º de novembro. E fiz a raiz 4 meses e 10 dias após. Depois desse retoque também não fiz. Então por isso que eu comprei um sem proteção térmica. E aí eu comprei esse. É liso perfeito. Ó, ele tá lá brincando com o baldinho aqui, ó. Enquanto eu terminava de dobrar as roupas. E agora eu vou dar banho nele. Vou aproveitar e tomar banho também e lavar meu cabelo. Pronto, gente. Já penteei meu cabelo. Lavei, condicionei, né? Penteei agora. Agora eu vou colocar o alto pra dormir. Porque já tá passando a hora dele dormir. Então é isso. Ai, gente. É melhor ser só sair e ter o cabelo lavado. Pronto, gente. Agora é só comer. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Tô aqui fazendo minha skincare. E vim indicar pra vocês, gente. Esse sabonete aqui da Principia. Principia aqui é super bem falado. E realmente, gente. Da marca, por enquanto. Eu só testei esse gel de limpeza aqui. E ele é muito bom. Tem 2% de ácido salicílico. 13% de mix de tensoativos. 35% de glicerina. Ele remove impurezas, oleosidade, polos dilatados. Textura irregular e perda do vício. 350 mil. Ele é bem grande. Um ponto bem grande. De bump. Aqui, acho que eu fui 44, por aí. É sempre um valor padrão, gente. A princípio é 44, 45. Vale super a pena. Ele faz uma espuma muito boa no rosto com pouco produto. Não tem cheiro. Acaba que não causa alergia, sabe? Eu intercalo ele com outros produtos. É por isso que demora pra acabar, sabe? Eu nunca uso um gel só de limpeza. Tipo, pra secar, você vai fazer isso, ó. Batidas. Você não vai arrastar a toalha. Porque não pode. Aí o hidratante do dia, eu tô usando esse daqui, ó. Facial Nivea. À noite eu uso esse, ó. Facial Nivea também. Muito bons. Sendo que o noturno. Aí eu tenho bastante esse daqui. É porque não dá pra ver que ele é branco. Eu acho que dá pra ver. Tá bem menos que o outro. Ó, eu faço alguns pingos. Ele dá uma secada. E veio com protetor solar. Eu gosto muito, muito, muito. Esse daqui, gente, ó. Da Neutrogena. Ele é pele mista, oleosa, sun fresh, protetor solar facial. É 70, ele é sem cor. Tem a opção com cor. Eu uso a opção sem cor. E ele é 40 gramas. Ó. Ainda foi muito. Porque ele é bem denso, sabe? Foi muito produto. Pior que não tem como devolver. Mas bora dar uma espalhada por aqui, né, gente, ó. Sempre, gente, que vocês forem fazer skincare, desçam, ó, pro pescoço e colo. Agora, bora arrumar essa zona. Pronto, gente. Um outro quarto, né? Uma cama arrumada é tudo. Muda completamente o quarto. Então, é isso. Caminha arrumada. Tô indo buscar o Otto na creche. De lá da creche, eu vou levar ele pra tomar a vacina da influenza. Vou tentar filmar um pouco pra vocês, tá? É, vou pegar aqui agora o cartão do SUS dele. Caderneta de vacinação. Vou pegar ele na creche. E de lá a gente vai direto pra ele tomar a vacina da influenza. Aqui tá sendo disponibilizado pra grupos prioritários, né? Então, diabéticos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, professores e crianças de nove a cinco anos. O Otto está com dois anos e dois meses e vai tomar a vacina dele hoje, da influenza. Tá lotada de criança, eu tô tomando a sua. Vai ser nape. Vai ser nape. Vai ser nape. Música Gente, já peguei o outro na creche Ele já tomou a vacina Não consegui filmar muito pra vocês, né? Porque é muito difícil que eu tenho que ajudar A segurar o bebê, né? Mas peguei, deu tudo certo Já almoçamos, ele já tomou banho Vou colocar ele pra dormir Duas horas depois Quatro da tarde, gente Tudo bem pouco hoje Tá uma chuvinha boa, olha só que delícia Nossa, gente, que coisa boa Abençoado Pois o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre o alto o seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Que uva Que uva Boa 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 Tarde Tarde Meninos Meninos E meninas Meninas Tudo bem? Bem Eu acordei Ok Dormi Um sono Um sono Um sono Um sono Gostoso Um sono Gostoso Agora Agora Está Se chovendo 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 Deixe Deixe Seu 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 Like Se 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 Inscreva No Canal Da Mamãe Mamãe É Eu estou vendo, gente, como ele está falando tudo Ele repete tudo que a gente pede para falar Isso Eu Eu Amo Amo Minha Minha Vovó Vovó Assunção E meu Papai Papai E minha Mamãe Mamãe Chuva É, chuva E minha mamãe Minha Minha Tidia Tidia Erika Manu Elis E Lili E Lili Lili Meus primos Enzinho Enzinho Vitor Lala Lala Jaya Jordão David David E Jade 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 Meu vovô, minha vovó Neide, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, fiquem Fiquem com Deus, Jesus, amém Fiquem com Deus, 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 amém Três provas amém Fiquem com Deus, 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 amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.